É claro que da Brasil é hora de exclusivo automóveis aqui no seu programa Pace Alto e olha, toda semana temos ofertas especiais para você que curte a nossa programação e principalmente tem toda uma simpatia com esta marca exclusivo automóveis, por isso a Rita já faz o convite, dá uma sentadinha e anote as ofertas de hoje que estão super bacanas, olha só, eu tenho o Peugeot 308 1.6 de motor Atrativ 2014 E ele é Flex, a entrada de apenas R$ 3.900,00, é isso mesmo, e as parcelinhas de R$ 790,00, eu tenho também Space Fox 1.6 de motor ano 2012, ele é Flex, entrada e parcelas de R$ 854,00, também para você aqui na loja Gol Geração 6 2014, ele é Motor Flex, dá só uma olhadinha porque ele também tem rodas em liga leve, a entrada é zero, zero de entrada e parcelinhas de R$ 799,00 Nissan March pra você, aqui na Exclusive tem um super bacana, motor 1.0, 4 potas e completo, entrada e parcelinhas de R$ 750,00, se liga neste Bora 2.0 de motor MI, 8 válvulas, este carro Tiptronic 2008, você leva hoje pra sua casa com uma entrada e parcelas de R$ 590,00 Gente, tá procurando um Cobalt? Acabou de encontrar, tem aqui na Exclusive LTZ 1.4, 8 válvulas, ele é Flex, bancos em couro, a entrada é zero E as parcelinhas você negocia na loja ainda hoje, é tudo isso na Exclusive Automóveis, estamos em dois endereços no Éden e também na cidade de Itu Agora o importante mesmo é você conectar-se ao WhatsApp da loja 15998116010, Exclusive Automóveis, é claro, esperando por você porque aqui, é claro que dá